Colomir, concessionária Chevrolet. Semana passada você decretou o que aqui caiu? Decretamos que iríamos vender tudo. E o que aconteceu? O sucesso se comprovou. Vendeu? Vendemos tudo. E agora? E com o desembarque de mais de 300 veículos, 0 km no nosso pátio, a diretoria determinou o que? O que? Não sei. Vai. E vai repetir a dose. Repetindo a dose? Vai vender tudo. A ordem aqui é vender tudo, acabar com tudo. Então, eles vão vender tudo aqui e pra você, você já viu. Tem o Lobo Celta, tem Vectra, tem a família Corsa com o 4 Portas, a Perua, tem Astra, certo? S10. Uma grande variedade de cores, opcionais, modelos. Temos o departamento de acessórios, temos o despachante aqui com os preços extraordinários. Seguro, seguro que você precisa com o seu carro. Já sai com o seguro carro. Já sai com o seguro, já sai licenciado, lacrado, com IPVA pago. É só vir aqui procurar o nosso despachante, vamos fazer um preço especial pra vocês. Forma de pagamento e taxas. Taxas de financiamento, temos umas taxas incríveis pra linha S10, V6, Blazer V6, toda linha Corsa, linha Astra também. Então, se você tem um carro usado, quer dar como parte de pagamento, traga-o pra cá porque... Compramos qualquer carro de qualquer marca, só trazer até aqui, com certeza você não vai se arrepender. Então, vem pra cá, você traz o seu, dá como parte de pagamento e financiamento até quantos meses no total? Até 48. E conversando aqui, quem sabe a gente não consegue aqui um planilho de até 60 meses. Venha conversar com eles. Olha, Itacolomi Chevrolet, na rua Itacolomi 692 Genópolis. Telefone, Caio. 257-64-33. Bem atrás do cemitério da Consolação. Ótimo. E, Naitor, penteado 800, no Sul Maré. O telefone é? 3871-2233. Itacolomi Chevrolet. Tá esperando o quê? Vem. Vem.